Olá, estudante do Itabuano! Neste vídeo vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Mas vamos pensar um pouquinho. Você sabe a diferença entre variável e incógnita? Como calculamos o valor numérico de uma expressão algébrica? Vamos descobrir. Quero que você recorde o seguinte. Sabemos que expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem letras e números. Então, uma expressão algébrica é isso. Ela envolve letras, envolve números e envolve operações. Ok? O que é uma incógnita? Incógnita representa um valor que se procura numa equação. Você sabia que podemos usar qualquer símbolo para representar uma incógnita? Posso usar qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de letra. Mas por que eu não faço isso? Por que a gente sempre usa letras? Pela facilidade de escrever e identificar. Você sabe que desenhar, por mais simples que seja o desenho, requer alguma habilidadezinha, né? E nem todos têm. Agora, escrever, a maioria consegue. Não só escrever, mas reconhecer os símbolos. Por isso, que normalmente nós utilizamos as letras para representar valores desconhecidos. Tá bom? Agora, dá uma olhada nesse exemplo. Eu tenho um exemplo aqui que eu não usei letra. Eu usei frutas para representar valores desconhecidos. Então, a maçã vale 7. O cacho de uva é igual a 5 mais uma maçã. E a maçã é igual a 3 mais uma pera. Agora, eu quero saber o valor daquela expressão ali. Uma maçã mais um cacho de uva menos meia pera. E aí? Olha só o que a gente vai fazer. A maçã vale 7. A uva vale 5 mais uma maçã. Ou seja, 5 mais 7 dá quanto? 12. Portanto, o cacho de uva vale quanto? 12. Certo? O cacho de uva vale 12. Muito bem. O que eu faço agora? Dá uma olhada. Nós vamos usar a maçã na terceira linha. Na terceira linha, o que eu tenho? Que a maçã, que vale 7, é igual a 3 mais uma pera. 7 é igual a 3 mais uma pera. 3 mais quanto? 3 mais 4. Então, a pera está escondendo o número 4. Ok? Portanto, a pera vale 4. Beleza? Agora, nós vamos resolver a expressão algébrica. O valor numérico dela. Dá uma olhada. Eu quero metade de uma pera na expressão algébrica. Tá? E como é que eu calculo a metade de uma pera? É só dividir o valor da pera por 2. Então, olha lá. Uma pera é 4. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Metade da pera vai valer 2. Então, veja. A maçã vale 7. O caixa de uva vale 12. E meia pera vale 2. 7 mais 12 é 19. E 19 menos 2 é 17. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica é quanto? 17. Beleza? Então, veja, pessoal. Neste vídeo, nós falamos sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Também diferenciamos variável e incógnita. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. E aí E aí E aí E aí